Onde chegaria o vento E se quiera um instante De adorar E eu morar aí Não me pecaria um momento E se quiera um instante De adorar E eu morar aí Estarias comigo na flor Tendría que fazer nova historia De o que é o amor E eu morar aí Não me pecaria um momento E se quiera um instante De adorar E se quiera um instante E se quiera um instante E se quiera um instante Não me pecaria um instante E se quiera um instante Transcrição e Legendas por Quintena Coelho